O contrabando de mercadorias, o tráfico de drogas e armas realizados nas fronteiras do país vão ser combatidos de forma permanente pelo governo. As ações foram divulgadas agora há pouco em uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto, onde está ao vivo o repórter Paulo La Sálvia, que traz para a gente as informações. Boa noite, Paulo. Olá, Zé Luiz. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Esta reunião foi coordenada aqui no Palácio do Planalto pelo presidente interino Michel Temer, contou com a participação de cinco ministros, além de representantes das Forças Armadas, secretarias e agências. A ideia é justamente essa, coordenar ações de diferentes órgãos que lidam com o tema das fronteiras para combater crimes, como, por exemplo, o tráfico de drogas, armas e mercadorias. O ministro das Relações Exteriores divulgou, por exemplo, que o Brasil perde, por ano, cerca de 20 bilhões de reais com mercadorias que entram no país contrabandeadas pela fronteira brasileira. José Serra também adiantou que o Brasil vai iniciar uma cooperação nas fronteiras com outros países da América do Sul. É ampliar o trabalho com vistas à cooperação bilateral entre países. Agora que estive na Argentina, conversamos com o presidente da República, conversamos com o ministro de Relações Exteriores, e eu disse ao presidente Macri, transmitiu uma proposta do presidente Temer, que fizéssemos um encontro regional na América do Sul, não toda a América do Sul, mas alguns países, com vistas a uma ação coordenada, que vai envolver no futuro também uma ação diplomática que tem existido, mas muito mais intensa. Inclusive, vamos programar este encontro por iniciativa do Brasil e da Argentina. Essa cooperação é realmente fundamental, uma vez que o crime não se dá na fronteira, na linha da fronteira. Ele é interior aos territórios, seja na origem, seja no seu desdobramento. José Serra também defendeu uma união nacional para combater o crime organizado. O crime é organizado. Nós também temos que nos organizar. O governo e o país, para enfrentar o crime organizado. Já o ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que o Brasil vai continuar investindo no Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o CISFROM, que desde 2011 está sendo implementado para combater os crimes nas fronteiras, principalmente terrestre brasileira, por meio do uso de tecnologias de ponta. Raul Jungmann também adiantou a mais nova fase da Operação Ágata, que coordena ações das Forças Armadas para combater ilícitos fronteiriços. Nós vamos iniciar nos próximos dias, evidentemente que a fixação de data não é possível ser divulgada, para manter o efeito surpresa, uma operação que irá envolver em torno de 15 mil homens na fronteira, algo como 27 aeronaves, 8 navios e 80 lanchas, a um custo de 9 milhões de reais. Essa é a chamada Operação Ágata e ela vai envolver todas as nossas fronteiras, particularmente antecedida por um trabalho de inteligência e que visa, sobretudo, assegurar, desse ponto de vista, a realização tranquila, também não deixa de ser, dos chamados jogos olímpicos e paralímpicos. Também foi criado o Comitê Executivo de Coordenação e Controle das Fronteiras, justamente para coordenar as ações desses diferentes órgãos no combate ao crime organizado nas fronteiras brasileiras e anunciado o desenvolvimento de um banco de dados sobre crimes nas fronteiras, que vai permitir uma série de ações, como, por exemplo, o acompanhamento dessas iniciativas, a evolução dos resultados e também servir como fonte de informação para a sociedade. É isso, José. Voltamos com você no estúdio. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto.